Bom, Zé, da onde você é, Fábio? Da Secretaria de Educação. Sou professor da Secretaria de Educação e atualmente Subsecretário de Panejamento Educacional. Então, é um prazer vir aqui conhecer o espaço de vocês. A ação social, quando funcionava na L2, ele era o diretor da Regional de Ensino. Olha o que é uma pessoa acreditar no seu potencial, na sua qualidade, como ele pode ser cada vez melhor. Hoje ele é o subsecretário de Educação. O que ele merece? Ação social, quando funcionava na L2, ele era o seu potencial, Nós, alunos da Ação Social do Planalto, estamos felizes por estar nos recebendo em nosso núcleo, aqui em São Sebastião, o subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. O começo começa com a... Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Ação Social do Planalto, o senhor Fábio Pereira de Souza, em sua homenagem a Cantarém de Andibá. Música Obrigado.